Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Almeida, bem-vindas a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vim fazer um unboxing que eu acabei de receber aqui, uns produtos que eu estava muito esperando, que são os produtos da Roda Selvagem. Todo mundo que eu pergunto, que eu questiono, fala que são um dos melhores produtos para melhorar. Tanto o clareamento das partes que fica escurecida, tipo assim, as axilas escurecem um pouco devido à lâmina, quanto foliculite, estrilha também, eles falam que ameniza muito a cor escura, então eu resolvi comprar para testar, para ver se é bom, porque a maioria dos influencers que eu sigo, tudo indica, todos falam que é muito bom, e eu já vi pessoas também próximas, sem ser influencer, falar que funciona muito. Então eu resolvi testar, né, para ver, porque quando a gente depila, saem os foliculites, tá vendo? Aqui, tá um pouco escura as minhas axilas, por isso que eu resolvi comprar para ver se clareia. Eu vou abrir junto com vocês, eu acabei de receber a caixa. Aqui vem meus dados pessoais. Aqui eles mandam... Aqui eles mandam especificamente o que eu comprei, o Rosa Selvagem, olha como que ele é bom. Aqui fala que é clareador de manchas nas axilas, virilhas e estrilhas. E para aproveitar que estava na promoção, eu comprei um kit que vem 3 óleos do Rosa Selvagem, mais um sérum, e eu vou testar para ver se o sérum deles também é bom. Vou abrir junto com vocês. Vem bem lacrado, ó. Só abrir aqui. Veio um sérum, da Rosa Selvagem, e veio os 3 óleo de rosa de mosquita. Os 3, ó. Vou colocar aqui. E, gente, aqui vem a embalagem própria, escrevido Rosa Selvagem, o próprio site para fazer a compra, e o Insta deles. E vem um bilhetinho informando as coisas. E eu vou ler para vocês o que está escrito aqui nesse comunicadinho. Fala. O Rosa Selvagem agradece a sua compra. Seu pedido foi enviado com todo o carinho, e em breve sua rotina estará completa. A gente tem prazer em fazer parte do seu autocuidado, e esperamos que você ame e aproveite ao máximo essa experiência. Foi incrível te atender, e te esperamos em breve para mais experiências especiais. E não esqueça de compartilhar esse momento conosco, marcando nossos Instagrams. Aí eles têm 4 Instagrams próprios. Esse Rosa Selvagem, eu já vim falar que ele é muito bom, por isso que eu resolvi comprar... Deixa eu ver como que fala. Ele fala, Aplique uma a duas vezes ao dia o produto, gotejando sobre o rosto e pescoço limpos. Em seguida, massageie em movimentos circulares, até toda a absorção pela pele. E ele, gente, eu resolvi comprar também ele, porque ele é muito bom, eles falam. Ele é cero, ele é complexo, vitaminado, e ele tem terapia regeneradora. Em apenas 30 dias, resultado comprovado. Ele é bom pra anti-sinais, anti-flacidez, ele craria e hidrata a pele. Então eu acredito que ele deve ser muito bom. Eu vou usar, e assim, daqui uns 30 dias, que eu ver começar a dar resultado, eu vou vir aqui mostrar pra vocês como que é, se eu tô gostando e como que tá funcionando, se está adaptando bem pra mim. Mas o meu mais esperado no momento mesmo é esse rosa selvagem, que é o óleo de rosa mosqueta. Por quê? Deixa eu abrir com vocês também. Ele fala que tem que usar duas vezes ao dia. Eu vou usar ele na parte da manhã e a parte da tarde. Aí, eles falam pra aplicar a pele. Eles pedem pra fazer os movimentos circulares por aproximadamente 3 minutos. Deixa eu ver. O cheiro, gente, é muito bom. Aí, como que fala? Aplicar na pele, ó. Fazendo os movimentos circulares por 3 minutos pra absorver bem o produto, sabe, na pele. Gente, o cheirinho é muito bom. Eu tô doidinha pra ver o resultado. Tá vendo que tá um pouco escura as minhas axilas? Tô doidinha pra começar a clarear ela. A gente vai fazendo. Faz na outra o mesmo processo. Vou começar a usar hoje, gente. Daqui 28 dias, eu vou voltar aqui e falar pra vocês se eu gostei do resultado, como que tá sendo. O cheiro dele é muito bom. Deixa eu ver o que que ele é feito e do que que ele é. Ele fala tecnologia biomédica, óleo de rosa, mosquita. Eles falam que esse mosquita aqui é muito bom. Ele que dá esse clareamento na pele, sabe? E quando você começar a fazer depilação, pode passar após a depilação pra não nascer aqueles foliculites, sabe? E quando for na lâmina também, você já usa uma lâmina e em seguida já passa um ele. Porque não vai sair a foliculite e vai fazer a pele clarear. Então, é muito bom mesmo. Aí, aqui ele explica como que usa. Ele fala rosa selvagem extraído das sementes do fruto do rosa mosquita. Pranta silvestre dos antes chilenos. Aí, pra que que ele serve, gente? Eu vou ler pra vocês pra que que ele serve. Porque ele tá sendo o mais queridinho do momento. Todo mundo tá amando. Eles vendem muito, gente. Eu entrei no site pra comprar o dia que eu fui comprar. Toda hora que aí, assim, vendeu pra tal, vendeu pra tal, sabe? Vai aparecer nas vendas que eles vão fazendo. Eles têm um marketing muito bom. Tanto que eles colocam muitos influenciadores pra falar e cuidar. Então, por isso que eu acredito que ele é muito bom. Porque eu sigo vários influenciadores que são super renomados, sabe? E eles só indicam produtos que eles testam, usam e gostam. E se eles testam, gostaram, eles indicam. Eu vou explicar pra vocês o que que ele é. Ele é reduz estrias vermelhas e brancas. Aquelas estrias vermelhas e brancas que dá. Então, quando já começar a sair, você já passa. Mas o bom é nem esperar sair, né? Você já pega e já passa o óleo. E o melhor, gente, ele é recomendado pra gestantes. Porque como a gestante estica bem a pele durante a gestação, Então, você usa esse óleo. Ele não prejudica a saúde da criança. Você usa e ele previne as estrias, né? E é tudo que a mulherada quer, né, gente? Porque não tem coisa pior do que encher de estrias após o parto. Então, você pode usar tanto na gestação, quanto após o parto também. Ele é recomendado próprio pra isso mesmo. Pra não condenar estrias. Então, eu vou falar pra vocês o que que ele ajuda. Ele reduz estrias vermelhas e brancas, melhora das rugas, linhas de expressão, hidratação, uniformidade da cor e elasticidade da pele. Melhora a firmeza, a textura da pele, previne irritações no antes e pós depilações, Prevenindo pelos encravados, minimiza a celulite, estimula a síntese do colágeno e elastina. Então, parece ser muito bom, né, gente? Parece que é tudo que o nosso corpo precisa. Pra não dar estria, ele serve pra tudo. Tanto pra clarear as peles. E se você acha que os cotovelos também estão escuros aqui, Essas juntas aqui costumam escurecer um pouco, né? Você pode passar aqui também pra clarear. Os joelhos também, às vezes, costumam ficar um pouco escuro. Ajuda também bastante. E na virilha, conforme vai passando lâmina, também algumas partes vão escurecendo. Principalmente aqui na beira, né, gente? E também pode ser usado na virilha. O que eu mais tava querendo mesmo, no momento, é pra clarear as axilas E um pouco da beira da virilha, que vai escurecendo mesmo com o processo que a gente vai passando mesmo, dilete. Quando depila a laser, clareia um pouco a pele. Mas é bom que, além de clarear a pele, depilando a laser, você passando o roda selvagem, Eu acho que vai ajudar muito melhor ainda. Eu vou testar os produtos da roda selvagem. Tanto o óleo rosa de mosqueta, quanto o cero. E daqui a um mês, eu vou voltar aqui no canal e mostrar pra vocês qual o resultado que eu tive. O que eu achei dos produtos, se eu indico, se eu recomendo. A princípio, pelo que eu já escutei, pelo que eu já ouvi, eles são muito bons. Então, eu tô confiante que vai ser um produto, assim, chave de ouro, que eu tava precisando. Porque eu já comprei, gente, vários óleos, já testei várias coisas. E até hoje, eu não consegui encontrar um produto ideal, sabe? Que aquilo que me agrada, que eu consigo ver resultado. Porque a maioria de hoje em dia, na internet, a gente vê, a maioria das pessoas quer vender produtos. Eles não dão a eficiência daquilo. E eu acredito que esse roda selvagem tá entregando tudo e vai ser muito bom. Então, por isso que eu vou testar e volto aqui e mostrar pra vocês o que eu achei. Se eu indico pra vocês comprarem, se não. O resultado que eu tive, se o resultado for satisfatório, eu vou vindicar. Eu não vou vindicar se for uma coisa que pra mim não deu certo também. Se eu acho que eu não tive resultados. Mas se for uma coisa boa e que eu acho que vai servir pra vocês também. Com certeza, eu vou vir aqui e vou indicar pra vocês. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando o unboxing dos produtos Rosa Selvades. Se vocês ainda não é inscrito no canal, não deixem de se inscrever. Estamos rumo a 2 mil inscritos. Eu vou deixar, olha aqui abaixo, as minhas redes sociais. Pra vocês também estarem me acompanhando por lá. Beijos e até uma próxima. Tchau. Tchau.